Flor Flor Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu coribir Te esperando aqui E flor pra te beijar Ah, eu sou o seu coribir Meu coração é regador de flor Te reclamo, amor Você vai amar Ah, teu coração é regador de amor Te reclamo, amor Você vai amar Ah, por Oh, oh 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 Pra onde foi você flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor E tem você pra mim Eu, oh Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Ah, 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 eu sou seu coribir O amor O amor Pra te beijar, ah, vem Meu coração é regador de flor Te regando, amor, cê vai me amar Ah, 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 ah Meu coração é regador de flor Te regando, flor, cê vai me amar Ah, 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 ah Meu coração é regador de flor Te regando, amor, cê vai me amar Ah, 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 ah Meu coração é regador de amor Te regando, flor, cê vai me amar Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais uma vez, flor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigado Valeu